Bom dia de manhã pessoal. Eu não sei se vocês têm estado a ter-nos, não sei se entretanto assistiram ou não à última reunião da ANOANA, à última sessão de esclarecimentos da ANOANA. Essa reunião foi explicada ao ponto da situação e inclusive foi lançada uma sondagem para ver se o pessoal, os associados, concordavam ou não em lançar-se uma petição, a petição essa para ser entregue ao Ministro da Economia em Salveiro. Agora estou aqui um bocado na dúvida, mas acho que é, vou ver agora aqui assim muito de repente, exato, Ministro da Economia e Assembleia da República. Portanto, eu estou a fazer este vídeo que é para vos fazer uma coisa, nós temos de estar todos, todos juntos somos mais fortes, não é? E estamos realmente com um problema em relação à legislação do jogo e que o problema é que já passaram dois anos desde que a lei saiu e ainda só temos duas casas para poder apresentar e há que pensar ou repensar o que é que está errado. E neste caso, foi a explicação do Paulo Ravel, que eu até não tive, eu não tive, eu não pude estar a assistir a ações de esclarecimentos, eu ouvi depois, portanto no dia seguinte, no sábado, é que eu estive a ouvir e a explicação dele é muito clara, tem a ver com o modelo de taxação, de tanta forma como estão a taxar as casas, que está a fazer com que as casas se afastem, as casas de apostas. Portanto, daqui esta petição é precisamente para isso, é precisamente para pedirmos ao Governo para reverem a lei e para fazerem essa pequena alteração, isto pelo menos para já, não é? Portanto, fazer essa pequena alteração nos regulamentos de forma, é a forma como os impostos são cobrados, que é para ficar mais atrativo para as casas de apostas. Isto é importante por dois motivos. Em primeiro lugar, o modelo sendo diferente, ou se sente pelo menos taxado de forma diferente, o valor das odds vai aumentar ou pode aumentar, claro que as casas não são obrigadas a aumentar os valores das odds, mas aí como não vão pagar tanto por cada aposta, ou pelas apostas, ou vão pagar tantos impostos, vão poder então oferecer prémios melhores, mas sem ser isso que é o mais importante é realmente aparecerem mais casas de apostas, porque ao haver mais casas, portanto, havendo mais oferta, eles próprios têm que fazer concorrência uns aos outros e as odds acabam por se tornarem um pouco mais justas, portanto um pouco mais elevadas. Eu conheço este vídeo sobre espécie suíça, se é realmente que assinem a petição, nós já temos lá, temos cerca de 1.400 assinaturas, o que já é qualquer coisa, porque acho que a partir de 1.000, eu tive-me a informar e se algo era a partir de 1.000, já é, a petição já será publicada em Diário da República, o que já é bom, significa que já fazemos um pouco de barulho, mas o ideal é atingir, eu não sei se é 4.000 ou 5.000, que é para realmente ir à Assembleia da República, que isso é que é importante, é que sejamos ouvidos na Assembleia da República, que é para realmente se conseguir o objetivo, que é a alteração, essa pequena alteração nos regulamentos, a fim de realmente termos melhores odds e pelo menos mais casas de apostas. Portanto, se ainda não assinaram, assinem a petição, eu deixo o link aqui por baixo do vídeo, tanto aqui no YouTube como nos vários locais onde vou publicar o vídeo, tem lá o link da petição. Já tive um colega que comentou, ah, eu não vou assinar porque pede, tem que se colocar o número de cartão de cidadão. Amigos, isso não tem problema absolutamente nenhum. Tem que se colocar o cartão de cidadão porque isto é uma petição online, certo? Se fosse física, estávamos todos a assinar um papel e as assinaturas são únicas. Como é online, eles pedem o cartão de cidadão que é para cada assinatura ser única, não é? Porque se eu tentar fazer a assinatura com o meu nome e com um cartão, com outro número de cartão de cidadão de outra pessoa que já tenha assinado, aquilo vai dar erro porque já existe essa pessoa, não é? Portanto, não tenham problemas com isso porque isso não tem nada a ver, não estamos a dar a nossa identidade a ninguém, é só por uma forma de se confirmar que cada assinatura é única, é só por isso. Uma das coisas que eu vos dou aí ao fazerem a assinatura, ele por baixo dos, são três campos que temos para encher, por baixo aparece lá uma coisinha, enquanto ainda que eles passam por um V, passam por um certo, aquilo por defeito já aparece selecionado, retirem isso, porque tem lá umas letras muito pequeninas, isto é feito, pronto, tem que ser assim, não é? Letras pequeninas que é para poucos lerem, aquilo é para depois receberem publicidade, receberem e-mails, publicidade, campanhas publicitárias dos seus, pronto, dos seus patrocinadores, enfim, do site em si, neste caso, da petição pública. Portanto, só essa é a dica que eu vos dou. Agora façam isso, façam, assinem a petição, vocês querem melhores tradições, querem mais casas de apostas, querem melhores as odds, querem tudo, assinem a petição, porque todos juntos conseguimos fazer algo, não é? Porque não pode ser só o Paulo Rebelo, o ANA ONU, não é? Ser só uma entidade a fazer algo, são os únicos que estão a fazer alguma coisa, pouco ou muito fazem alguma coisa, mas aqui o que interessa é que nós temos que os apoiar, porque se não houver apoio da nossa parte, o Governo também acaba por estar nas tintas, não é? Acabam por dizer é só a ONU é que fala, mais ninguém se manifesta, ninguém diz nada, ninguém aparece, portanto, é uma iniciativa, uma forma de contribuirmos, portanto, façam isso, não custa nada, nem um minuto chega para assinarem a petição, que é para ver se isso chega então à Assembleia da República, ver se realmente se consegue fazer pelo menos essa alteração da lei que neste momento está a afetar bastante aqui a comunidade e o nosso, eu digo nosso, pronto, trabalho, enfim, o nosso se há dia como apestadores e nas casas de apostas, portanto, espero que tenham gostado do vídeo e, apá, caso não tenham ouvido, entretanto, essa reunião da ONU, eles têm disponível no site da ONU, tem lá o link para o MP3, portanto, para o áudio, para o podcast, que entretanto, eu também disponibilizo isso no grupo do Face, apá, ou é só um que é sempre bom ouvir, ocupado tempo a dizer, mas acima de tudo, assine a petição. Ah, pessoal, olha, muitos queridos e bons ganhos! Obrigado! 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 Obrigado!